Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite que foi formulado pela organização do evento. Depois da palestra da secretária, aprendi muita coisa do CAD. Eu já tinha algumas coisas que a gente vai estudando. Uma época em que eu dei aula de econômico, lá na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Cheguei a ler alguns votos. E tem uma amiga minha da época do doutorado, a Amanda, que trabalha lá. Então, a gente sempre está ligado a essas matérias. Mas não é muito a minha praia. E aqui, depois de mim, vem o professor Conte. Como nós estamos um pouco atrasados, eu sou da casa, estão cansados de me ouvir. Tem um monte de alunos da graduação, do mestrado em Direitos e Políticos. A gente vai procurar concentrar mais a palestra para facilitar para o evento. Então, eu agradeço o convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Na hora que eu recebi o convite e vendo o tema, a gente vê aqui o tema Novos Governos e Direito Financeiro, Gestão Responsável e Sustentabilidade. O que eu gostaria de trabalhar com vocês aí é essa relação entre o gasto, já é uma pegada um pouco diferente, menos dinâmica, vamos dizer, como aquela que foi apresentada agora, com números e tudo mais, uma questão mais de professor. Mas a questão do gasto público e a ligação do gasto com essa sustentabilidade. O que eu vejo, nas minhas reflexões, é que, na verdade, nós estamos... Por isso que eu escolhi esse tema, o tema bem de Direito Financeiro. Eu até, entregando a minha tese de doutorado para o professor Conte, que foi meu professor na faculdade de Direito da USP, é tributação sobre o consumo. Ele ainda brincava. Está na hora de você converter do tributário para o financeiro. Na verdade, eu já estou convertendo um pouco. A gente trabalha no tributário, mas trabalha no financeiro também. Essa questão do gasto, algumas coisas. Por que eu escolhi esse tema para trabalhar com vocês nessa manhã? Primeiro, é um tema que nós estamos trabalhando. Aqui tem vários alunos do programa. Nosso programa é de Direito e Políticas Públicas, da Universidade Federal de Goiás. E, dentro desse programa, nós temos uma disciplina que se chama Direito Financeiro e Políticas Públicas. Dentro da linha de pesquisa, Direito Financeiro, Orçamentário e Políticas Públicas no Federalismo Fiscal. Dentro disso, a gente tem visto que o grande tema atual, e aí é bem atual para os tribunais de contas, é bem atual para os procuradores de contas, para as assembleias legislativas, para o poder legislativo, é o tema do gasto público. Se a gente for pensar, desde que foi instalado o Plano Real, desde aquelas reformas macroeconômicas, nós tivemos uma fase em que nós nos concentramos muito na receita, muito em tributário, um sistema totalmente diferente, um crescimento exponencial das contribuições sociais, das contribuições especiais, dando sustentabilidade à responsabilidade fiscal. Então, ela é uma responsabilidade calcada muito na receita. Depois, no segundo momento, vem a lei de responsabilidade fiscal, em 2000, aí já começa a focar na despesa, mas também teve a sustentabilidade focada no crescimento econômico. Nós surfamos, numa época de alguns anos, ali em 2005, 2006, 2007, 2008, até a crise econômica de 2008, num crescimento da economia, num crescimento mundial, e as receitas cresciam, e mesmo que as despesas crescessem também muito, a gente dava conta. Só que a gente chegou agora, nessa época da sustentabilidade, num momento em que nós não temos as receitas crescendo, porque a economia está crescendo, porque o mundo está crescendo, apesar de que o mundo está crescendo e a gente não, mas não é naquela velocidade que tínhamos na década passada. E, por outro lado, falar em reajustar a tributação, para aumentar a carga tributária, aquilo que foi feito no início da década de 1990, já não cabe mais. Já não cabe mais, porque a população já não tem aonde pagar, e mesmo a nossa atividade econômica não tem da onde sustentar. Então, o foco todo é no gasto, não é? Nós vimos aí a emenda constitucional 95, nós vamos chegar lá no final, e agora a reforma previdenciária de ontem, o relatório. Então, é o gasto, é o gasto previdenciário. Então, o ponto nodal da sustentabilidade, neste momento histórico que nós estamos vivendo, é cuidar com carinho, com zelo, com atenção, do gasto público. E, dentro dessa situação, é essa discussão que a gente vai colocar o seguinte. O gasto tem uma ligação com a boa gestão, com a responsabilidade, mas, por outro lado, ele tem uma ligação, que é o que a gente trabalha no programa de pós-graduação, no mestrado, com as políticas públicas, ou seja, com a implementação de direitos fundamentais sociais. Sem gasto não tem saúde. Sem gasto não tem educação. Sem gasto não tem segurança pública. É engraçado que, às vezes, a mesma pessoa que reclama do gasto, é a que pede educação. A mesma pessoa que fala, nossa senhora, está gastando demais com o servidor público. A despesa corrente. Quando fala assim, a despesa corrente aumentou, o gasto corrente aumentou, é um palavrão. Mas, aí, na hora que ele vai ao posto de saúde, ele quer o médico. E o médico, para estar ali, tem que ter água, luz, telefone, tem que ter o salário dele pago. Então, a despesa corrente parece que não é tão pecaminosa quando aparece nos Facebooks, Instagrams da vida. Então, é essa a situação. E, hoje, a gente vem conversar um pouquinho, rapidamente, sobre isso, tentar tirar um pouco, se isso é possível, desta polarização que nós estamos vivendo. Em que os sabidos do Instagram, do Facebook, das redes sociais, colocam uma série de verdades quando a gente sabe que nada mais perigoso do que um homem cheio de convicção. São Tomás de Aquino dizia, é atribuído a ele, que nada mais perigoso do que um homem de um livro só. E eu lembro, uma vez, em uma missa, um padre falando, uma homilia, dizia, olha, cuidado com quem tem muita certeza. É verdade. Então, na academia, aqui no estudo, é importante a gente sair com dúvidas, porque a dúvida é que nos faz estudar. O professor Alcides Jorge Costa, que era professor da Faculdade de Direito da USP, ele sempre falava, quando eu saio da aula e o aluno fala, professor, estou com dúvida, dei uma boa aula. Porque ele está com dúvida, ele vai estudar, ele vai procurar saber. Então, a gente procura, nessa pegada, neste dia, dizer o seguinte, não há certezas de qual o caminho melhor, de qual a reforma melhor, mas há várias dúvidas e vários caminhos. Dentro dessa situação, nós temos aqui que há um diálogo permanente entre o direito financeiro, que nós vamos trabalhar, o senhor Ponte vai falar com mais propriedade daqui a pouco, e as políticas públicas. Entre as escolhas governamentais, algumas trágicas, aquelas chamadas escolhas que não dá para fazer tudo, não dá para comprar todos os remédios, compra-se alguns que estão na lista. Não dá para fazer todas as obras ao mesmo tempo, tem que escolher uma em detrimento da outra. Então, essas escolhas vão nos conduzir a ter planos, programas de governo, que é exatamente aquilo que a lei de austeridade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, já preconiza no seu artigo primeiro, parágrafo primeiro, que é a ação planejada e transparente. Nós vamos comentar aqui. Então, alguns temas, questões que nós vamos apresentar e depois responder sem a pretensão de ser assertivo, de dar uma sentença. Eu até, quando me anunciaram, anuncio como juiz, como juiz, normalmente, a gente dá uma sentença e resolve o problema. Não resolve nada. Às vezes, põe mais problema, põe mais fogo, põe mais lenha na fogueira. A gente tem visto aí a Suprema Corte, quando dá uma decisão para cá, dá uma decisão para lá, vai para cá, vai para lá, o chamado banana boat, para ver se derruba o contribuinte ou o autor. Então, e é professor. A gente veio mais para ponderar essas questões. Então, algumas questões que a gente colocou aí que eu estava pensando para a gente falar. O gasto, qualquer tipo, é herói ou é vilão? E, na espécie, o gasto corrente é vilão e a de capital é herói? Quer dizer, investimento é bom, mas pagar para manter o serviço funcionando é ruim. Vamos ver. A responsabilidade fiscal é a irresponsabilidade social? Boa gestão fiscal implica em má implementação de políticas públicas ou, então, a implementação de políticas públicas e sejam necessariamente em desequilíbrio fiscal? Essas duas aqui é uma pergunta que me persegue há muito tempo. Eu estava indo dar aula na faculdade, isso nos idos de 1999, tem aluno dessa época aqui, e escutei na rádio um deputado da então oposição, que depois virou governo e agora volta a ser oposição. O que esse deputado falava? Ele já não é deputado. Pelo menos, ele já aposentou. Mas, o que ele dizia? A lei de responsabilidade fiscal é a lei da irresponsabilidade social. Se for aprovada essa lei, na semana que vem acabou a saúde e a educação no país. Esse é o discurso trágico. E eu fiquei com essa ideia. Será que uma boa gestão fiscal conduz necessariamente a uma irresponsabilidade social, ou seja, deixar as pessoas a pão e água passando a míngua? Será que é isso mesmo? Então, é isso que a gente vai comentar basicamente aqui. Então, essas quatro perguntas, que em verdade são duas, é a ideia do gasto e a ideia da responsabilidade da gestão fiscal em contrapartida ou em contrariedade com as políticas públicas de direitos fundamentais sociais, é que nós vamos ver aqui. O gasto está dentro da atividade financeira. Então, para chegar lá, eu vou dar alguns pequenos passos. O gasto está dentro da atividade financeira. Dentro dessa atividade financeira, nós temos lá a necessidade de realizar escolhas políticas sobre quais atividades assumir. Algumas nós vamos assumir, outras nós não vamos. Não dá para fazer tudo. Esse é que é o problema. Quando a gente, no mundo ideal, o Estado poderia tomar conta de tudo, mas a gente sabe que ele não vai conseguir. então, ele vai ter que fazer escolhas, escolhas nitidamente políticas. É exatamente para isso que nós votamos, chancelando ou não aquela escolha. Ao lado, então, de atividades políticas, econômicas, sociais, educacionais, culturais, todas essas políticas públicas, nós temos uma política financeira, porque ela vai dar a sustentabilidade. Tem um livro que saiu agora, recentemente, do José Cassal Tarabás, que fala sustentabilidade fiscal em tempos de crise. Pegando todo aquele tempo de crise ali em Portugal, são, acho que, uma meia dúzia, oito ou dez artigos que falam sobre a sustentabilidade para poder sair da crise. É um tema novo para nós. E essas atividades são, basicamente, vocês sabem, os ingressos que eu já comentei, entre eles a receita, que nós conseguimos crescer muito e causar uma estabilidade fiscal na década de 90, muito através do incremento das receitas, a carga tributária cresceu muito, e cresceu pegando tributos simpáticos. Como assim tributos simpáticos, professor? É tributo simpático. Você criar uma contribuição social é simpático. Quer ver? Contribuição social para a saúde, não é simpático? É simpático, é para a saúde. Salário e educação para financiar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Alguém aqui é contra a educação fundamental? Quem for contra, levanta a mão. Nem por vergonha. Então, efetivamente, são tributos simpáticos, porque antipático é o imposto de renda que toma um pedaço do seu salário, não é? Aí você não sabe para onde vai. Então, aí você cria tributos simpáticos, ideologicamente bacanas, e aí passa, não passa? Você cria, voltar agora, agora não está alguém falando que quer voltar a CPMR? Ó, CPMR, porque aí vai melhorar a saúde. Vai e volta, esses bichos vão e voltam. Isso é igual vilão de filme de terror. Na hora que você pensa que morreu, aparece de novo. na outra cena. Ou então, aparece no número dois, a vingança. Então, efetivamente, é essa situação da carga tributária, dos ingressos. Depois, nós fomos para aquilo observando a questão da gestão. A gestão, na lei de responsabilidade fiscal, na lei complementar 101, a preocupação, a LDO como coração, o anexo de metas, até aquele momento fato trágico da nossa história em que diz que não tinha meta nenhuma. E, se a meta é nenhuma, pode dobrar a meta. Lembra desse discurso? É um discurso que nem professor de financeiro consegue entender. mas essa situação vigorou um tempo. Então, primeiro, cuidamos da receita, depois cuidamos do orçamento em si. Agora, nós estamos, de 2016 para cá, numa pegada de olhar o gasto. tanto na emenda constitucional 95 quanto nessa tão discutida. Ontem, votou o relatório. Hoje, temos paralisação. Está todo lado. Aí, vai ter paralisação contra a reforma da Previdência. Não é isso? É hoje, não é? Então, a discussão está colocada. Então, é o gasto que está colocado. E as despesas orçamentárias podem causar, então, afetar direitos subjetivos, principalmente observando o conflito entre direitos sociais e a famosa reserva do possível. Reserva do possível que é a defesa pronta da Procuradoria do Estado. Defesa pronta dos advogados estatais. Olha, não é possível dar vaga na universidade para todo mundo. Não é possível dar remédio para todo mundo. Não há UTI triplex, que você põe três pessoas uma em cima da outra. Não existe. Só temos essas aqui. E aí, o que acontece? Aí, acontece que a pessoa não tem onde internar. E aí, o que acontece? Acontece que ela vai morrer. Aí, acaba que cai na mão do juiz. O juiz, uma coisa é a política pública. Se o juiz estivesse lá, nós até discutimos isso, está aqui o Heuder lá, nós discutimos isso, lá na faculdade. Se o juiz for assim, olha, vai tantos reais para a política pública. Aí, o juiz fala, não, está bom, esse tanto está bom demais da conta. Ah, mas não vai dar, não tem problema não. Vocês se viram. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é, Zé da Silva está precisando da UTI porque vai morrer. Dá ou não dá, doutor? Dá, ele não vai deixar o Zé da Silva morrer. E aí, a gente tem o problema da judicialização, que é um gasto não previsto explicitamente como gasto direto no orçamento. E, às vezes, desequilibra. Então, mas é da discussão. Quer dizer, nós temos que ter políticas públicas, tem que ter ação responsável e, ao mesmo tempo, manter as políticas. Aí, entra, depois desse preâmbulo rápido, para não aborrecê-los e para deixar eu falei até para o professor Conte que eu vou fazer a preliminar. É claro, ele foi meu professor, quer dizer, ele vem para depois. É claro, que eu, como aspirante, vou primeiro, depois vem ele. E aí, nós temos, o gasto é vilão ou herói? É lógico que nessa polarização que a gente vê em redes sociais é fácil da gente responder sem refletir. Mas, na academia, na ciência, em quem trabalha com isso no dia a dia, a gente sabe que há gastos necessários e há desperdícios. Então, o que nós temos aqui? A despesa é uma componente da atividade financeira do Estado, autorizada. Esse é um conceito por lei, executado por agente público, dotado de competência administrativa e tem um escopo público. Dentro desse escopo que nós vamos trabalhar daqui a pouco, a gente observa o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal, ela já indica claramente, lá, eu comparava que eu gosto muito, que é o artigo primeiro, parágrafo primeiro, que já sintetiza tudo. O que é a responsabilidade na gestão que gera essa sustentabilidade do encontro de hoje? é ação planejada e transparente. Tem que ter planejamento, tem que ter transparência. Nós vamos fazer isso por aquilo. Nós vamos fazer aquilo por aquilo outro. Mostrar o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Prevenir riscos, ou seja, planejamento, você previne, evita, corrige, corrige a rota. Capaz de afetar o equilíbrio das contas mediante cumprimento de metas. Olha as metas aí. as metas do artigo quarto, parágrafo primeiro da lei complementar 101 da lei de responsabilidade fiscal, anexo de metas, está lá, vai ser feita em toda a LDO. Obediência a limites e condições do que tange, a renúncia de receitas. É um tema muito caro aqui para Goiás. Renúncia de receitas. Nós chegamos aí, segundo um relatório do Tribunal de Contas do Estado, a 34% de renúncia de receita. Sendo que a Bahia, que é o segundo lugar, está em sete. Então, o Goiás é... Todo mundo tenta, só Goiás é pinta. Pinta, campeão mundial de renúncia de receita. Então, é uma questão a ser trabalhada, a ser visualizada dentro dessa perspectiva do controle externo. E despesas, que é o tema nodal. E aí, a gente observa, pegando, inclusive, um livro que o professor Conte é o orientador, lá do Emerson, que é o Direito do Gasto Público no Brasil, um livro excelente, da Almedina, ele coloca toda a estrutura do livro, é que o gasto público não é só o gasto direto, aquele gasto que está no orçamento, mas também os gastos indiretos, os chamados tax expenditure, as renúncias fiscais, off budget expenditure, aquilo que não está no orçamento, mas, ao deixar de ser arrecadado, pode impactar a gestão pública nas duas perspectivas que nós estamos trabalhando nessa manhã de hoje. Na perspectiva da responsabilidade de ter o controle das contas públicas em mãos, para não ter que aumentar o endividamento, tema que vai vir depois, para não ter que aumentar substancialmente a despesa em juros e tudo mais, a despesa corrente, na modalidade de transferência corrente, e, por outro lado, para não ter que diminuir as políticas públicas, é ou não é? Porque, querendo ou não, se houver renúncia fiscal, ou se houver despesas exageradas, por conta de má gestão, más escolhas ou corrupção, vai ter que diminuir a implementação de políticas públicas. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula do financiamento da educação superior, não é? Do FIES. As regras foram alteradas pelo mesmo governo que criou. mudança, é vontade política, não é? Quando a pessoa não quer fazer, ele fala, falta vontade política, a oposição fala. Ou, então, quando quer fazer, fala assim, eu estou com vontade política, é como se fosse eu todo com vontade de ir ao banheiro e vai. Não, não é assim, não. Não é assim que a coisa funciona. Infelizmente, não é assim que a coisa funciona. A vontade política tem que ter uma vontade que se chama dinheiro, se chama finanças, sustentabilidade fiscal. Quando a vaca foi para o brejo, ali em 2013, 2014, e não tinha mais dinheiro, chegou em 2015, o mesmo governo diminuiu o financiamento da educação superior. Por quê? Porque, Paulinho da Viola, dizer o pior aconteceu, pode fechar as panelas que hoje o dinheiro não deu. É nada melhor do que um samba para resolver o direito financeiro. Então, é essa ideia que nós não podemos esquecer. Quer dizer, toda essa renúncia, todo esse gasto vai impactar. O próprio livro do professor Emerson, lá no começo do livro, ele compara ali no Distrito Federal, depois de fazer um estádio de futebol monumental para as moscas, é porque não tem time, depois de fazer um estádio de futebol, isso é gasto direto, não é? Suspende o pagamento do setor público, atrasa o pagamento do setor público. Quer dizer, nós estamos aí, então, tanto a renúncia quanto o gasto direto mal feito vai ocasionar isso. Aqui a gente comenta, vocês sabem, o artigo 12, fala do gasto corrente e o gasto capital. Basicamente, aquela ideia, o gasto corrente manter o serviço funcionando e o gasto de capital, investimento, inversões financeiras e tudo mais. Não vou entrar nessa classificação, nem para aborrecer, porque todos dominam bem essa matéria, mas o que eu queria dizer é o seguinte, não é verdade o que a gente vê assim, headlines, manchetes, de que o governo aumenta o gasto corrente, como se isso fosse horrível. Pode ser? Pode, mas pode ser bom também. Eu sempre falo em sala de aula para os alunos, qual que é mais fácil ou qual que é mais difícil? Fazer um hospital ou manter o bichinho funcionando? Manter funcionando. Não é? Qual que é mais fácil? Fazer uma escola maravilhosa ou manter que dali a três anos ela vai estar continuando maravilhosa daquele jeito? Porque fazer, inaugurar e tirar fotografia, qualquer um faz. Qualquer migué faz. É ou não é? Mas manter é só para os bons. E o manter está na despesa corrente. É ou não é? Água, luz, telefone, reformas. Então, a manutenção, pagamento do professor, pagamento do médico, pagamento da... Então, na verdade, a gente coloca aqui. A boa governança ocorre tanto do gasto corrente quanto do gasto capital. Você gastar menos, aquela máxima de Rio Dalton, mínimo de despêndio e o máximo de efetividade. Tanto numa quanto da outra. Então, não há como essa ideia bipolar de que um é melhor que o outro. Ou seja, os liberais dizendo todo servidor público é preguiçoso até que pode encontrar. E os socialistas dizendo toda reforma é prejudicial à população até que pode encontrar. Parece que a verdade não está nem num outro, nem num lado, nem no outro. Até pela nossa própria experiência. O desperdício, a má gestão, a corrupção atrapalha os dois. A partir do momento que você tem um desperdício, você paga um servidor que não faz nada, a pessoa que tem uma carga horária de 20 horas, 40 horas e que não cumpre, a partir do momento que você tem uma obra que custa 100 e você faz ela por 500, você constrói uma ponte que liga nada a lugar nenhum, um estádio de futebol que não serve para nada, tudo isso, efetivamente, vai nos conduzir a ser vilões dessa história. E, dentro dessa perspectiva, vem as políticas públicas que é o nosso tema central do nosso mestrado que eu convido vocês, que são aqui do Tribunal de Contas, já fazendo a propaganda, o merchandise, a se inscrever no programa a partir de outubro, de agosto, nós temos lá novos editais para novos candidatos. O que nós temos aqui? O Estado é que vai fazer o juízo do que ele vai fazer. qual a política pública, mesmo dentro das áreas, nós estamos aí na área da educação, uma discussão grande, não é, professor Conte? É a educação fundamental? É a educação superior? É a pesquisa científica? Ah, se o Estado não financiar, quem vai financiar? Será que a iniciativa privada vai na nossa realidade? Então, é importante a gente observar essas questões. O modal, o modal é rodoviário, é ferroviário, vai melhorar o sistema aeroportuário, é importante para o turismo. Porque a gente pensa que não tem legado, tem muita coisa que não tem legado. Esse dia para trás eu fui a Cuiabá, tem lá um buraco no meio que vai do aeroporto de Varlândia até Cuiabá, tem um buraco no meio que seria pretensamente o transporte da época da Copa do Mundo. Ficou um buracão lá, bacana até esse buraco. Não sei para que serve, mas é muito chique o buraco. Mas, ao mesmo tempo, também eu já tinha ido no aeroporto de Cuiabá para trás e fui agora. Bom, melhorou até Goiânia também, até o nosso Santa Genovevinha deu uma melhorada. Então, tem alguns legados, não só aquele legado, sabe, que a gente pensa, nossa, morreu, recebi, esse é um amigo meu, uma vez, uma vez não, foi, o soco dele morreu, sabe? E o soco dele morreu e era um cara simples, servidor público, trabalhava no Banco Brasil, era empregado público. E ele nunca imaginava a aplicação do soco. Porque o soco tinha uma vida modesta, carro velho, ia ali tomar banho em Caldas Nova e voltava, nunca foi para o exterior. Mas, quando abriu a previdência privada do soco, ele falava assim, nossa, meu soco morreu e eu ainda vou ter que chorar, mas eu estou com vontade de rir. Era milhões, não é? Então, efetivamente, o que nós temos é essa ideia de poder organizar as coisas, não é? E, nisso, o papel do Estado é muito importante. A concepção. Pode ser mais intervencionista? Pode. Desde que tenha dinheiro para tanto, não é? Pode ser menos intervencionista? Pode. Então, a proposta nossa é o seguinte, é desestatizar. O governo não foi eleito dizendo que ia desestatizar? Qual a surpresa? Agora o Supremo vem e decide que pode desestatizar as sucursais, não é? Mas é questão porque foi para o judiciário que qualquer coisa hoje, o professor Conte é juiz ou também, qualquer coisa que você quiser vai para o judiciário. Mas, a princípio, isso aí é uma decisão que não teria nada a ver com o judiciário, teria que haver, efetivamente, com as opções políticas entre o poder legislativo e o poder executivo. Mas, como acabam não resolvendo, vai ao judiciário que virou esse grandalhão. Ele é o Leviatã dentro do Leviatã. No final das contas, ele determina várias coisas. Eu estou com medo até. Esse dia para trás, eu recebi o e-mail, é tão grande que até nós sofremos. Eu recebi o e-mail, acho que o professor também recebeu, querendo saber se eu tinha redes sociais, se eu usava redes sociais, com quem que eu tinha. Eu falei, ai, gente, será que eles querem saber o que mesmo? Se eu mando um zap para o Hélio, se eu falo oi para os alunos, ai, na dúvida, eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Não respondi. É, não respondi, não tem nada a ver com isso, não sei nem o que é isso. Na hora que tiver alguma coisa objetiva, eu respondo. Eu não fiz concurso para ficar prestando informações de uma coisa que não tem nada, fundamento nenhum na lei, etc. De qualquer maneira, aquela ideia é que as necessidades são infinitas e os recursos são finitos. Então, nós temos que fazer é achar o que fazer para ter gestão responsável e, ao mesmo tempo, financiar as políticas públicas. Então, é essa a ideia que nós temos que ter essas opções relevantes para implementar as políticas públicas, ainda que influenciada por pressão social, isso é natural, é natural que setores façam pressão. Então, quer dizer, ganha um governo mais de esquerda, poderá aumentar o gasto em alguns aspectos que um governo mais de direita não aumentaria. Poderia ter uma discussão na reforma agrária, uma discussão mais pesada em alguns aspectos da participação do Estado na economia, empresas estatais. Por outro lado, pode ser que, ao ganhar uma pegada mais de direita, não tenha essa discussão. Mas o importante é discutir e estabelecer prioridades e, dentro das prioridades, ter o dinheiro, ter as finanças públicas para poder implementar as políticas públicas. E aí, eu termino fazendo o seguinte. Por que é aquilo que eu comentei que é importante? o gasto hoje virou a coqueluche, virou a coisa mais importante da discussão pública, por isso escolheu o tema. Se a gente pegar aqui a emenda constitucional 95, que criou o famoso teto de gastos, com essa polêmica, se congela, se não congela, a ideia do governo era o seguinte. O gasto primário, que é aquele sem o financiamento, sem despesas financeiras, cresceu de 2008 a 2015, isso é dado do governo federal. 51% acima da inflação, o gasto, de 2008 a 2015. e a receita cresceu 14%. De modo que, como a conta não fechava, a dívida também cresceu de maneira exponencial, vai ser trabalhada pelo professor. Aí veio a lei do gasto, do limite de gasto, aquela que vai ser, só vai haver o gasto conforme a inflação do período. Então, o que o governo defende? A despesa não vai mais ficar vinculada ao crescimento da receita, quer dizer, não vai mais ser pró-cíclica, e sim anticíclica, de modo que, mesmo que a receita cresça, a despesa se mantenha controlada, sobra dinheiro com ajuste fiscal. É bem isso aí. Se a receita sobe 5%, mas se a inflação é 2%, a despesa não vai crescer igual crescia, 5%, porque a receita cresceu, só vai crescer 2%, sobrou 3%, que é para guardar, pagar juros da dívida, é para pagar mesmo, é para fazer exatamente o ajuste fiscal. Nesse ponto, nós temos a posição, posições que nós vimos de todos, que são contra, não é? Não, isso aí vai acabar com as políticas públicas de saúde, educação, de assistência social, tem relatórios de diversos setores, não é? E tem manifestações de economistas, manifestações até do Banco Mundial, naquele um ajuste justo, que é um relatório do Banco Mundial, dizendo que é perfeito, é nesse sentido, para sobrar dinheiro, para ter a responsabilidade fiscal. Então, nós temos as duas posições, duas visões. Um novo regime é um ajuste e visa estabelecer responsabilidade fiscal para dar sustentabilidade, então, é um dos temas nossos, mas, por outro lado, alguns dizem, não, é um retrocesso, e há cláusula de proibição de retrocesso no Estado fiscal, como é o nosso, fiscal social, o Estado nitidamente intervencionista, pelo menos, o que está na Constituição. Então, não poderia haver essa situação. As duas posições parecem ser conflitantes, mas, tendo a crer que elas são complementares. Até pelo que nós comentamos aqui, se você não fizer, não sobrar dinheiro, não adianta, porque as políticas públicas não vão ser implementadas. Esta é a realidade. Esta é a realidade que nós vimos nos últimos anos no Brasil. Então, o que a gente conclui disso é que o estudo da despesa como instrumento jurídico é imprescindível para a responsabilidade. tanto para a responsabilidade quanto para a implementação de políticas públicas. Quer dizer, então, um não é contra o outro. A resposta que eu tenho ao deputado que estava na rádio lá em 1999 é que não é a lei de responsabilidade fiscal que gera responsabilidade social e não é ter responsabilidade social que, invariavelmente, vai colocar a irresponsabilidade fiscal. Eu vou gastar porque gastar é importante a população precisa do meu gasto. Não, porque uma hora a coisa acaba, o dinheiro acaba. Então, é importante a gente ter um cuidado especial com o gasto público. E isso me parece que está sendo discutido. Acho que essa é a importância do momento histórico. A gente sempre pensa que isso é nosso. A gente sempre pensa que antigamente era melhor. mas, na verdade, o hoje é a única coisa que nós temos. Então, é aquela ideia do presente. Santo Agostinho dizia que eu tenho presente das coisas passadas, que são as minhas lembranças, presente das coisas futuras, que são as minhas expectativas, e presente do meu presente, que é a minha vida. E eu acho que, no presente do meu presente, tanto o relatório da reforma da Previdência de ontem, quanto as manifestações dos partidos de oposição de hoje, fazem o mais importante, que é discutir a questão. Eu dei uma palestra esses dias sobre o federalismo e a palestra chamava Federalismo. Vamos discutir a relação? Talvez, quando rediscute a relação, não separa. Vamos discutir a relação, vamos fazer uma DR. Então, o Brasil está fazendo agora uma DR para, utilizando Agostinho novamente, dizer o seguinte, para que a verdade não seja só minha, nem só tua, mas que ela possa ser minha e tua, para que possamos chegar à verdade que é nossa. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.